Bem-vindos no Qual é a Dica de Hoje, Lili? Meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Qual é a dica de hoje, Lili? Olha o que eu preparei para vocês, que coisa mais fofa, gente! Que material é esse, Lili? Vocês me perguntaram bastante, gente, isso aqui é lunita, tá? É super econômico, lindo e não tem dificuldade de fazer, você só precisa seguir as dicas que eu vou estar passando para vocês, ó, tá aqui. Agora eu vou passar para vocês o material com tudo explicadinho certinho para poder estar montando, tá? Mas antes, eu vou levar agora vocês para a minha base de corte, onde nós vamos aprender, tá? Todas as técnicas, aliás, as duas técnicas que eu uso para cortar essa tira certinho. Agora eu trouxe vocês para a minha mesa de produção. Aqui é a base de corte, tá? Eu posso passar o estilete, tudo porque essa mesa, ela tem aquele poder de regenerar. Então, para não marcar a minha mesa, que é onde eu filmo tudo bonitinho para vocês, porque aqui é onde eu costumo produzir, tá? Então, ó, vamos lá? Existem duas formas de eu fazer esta tirinha, tá? Aqui, tá vendo, ó, eu uso a base de corte para me dar apoio. Essa dica aqui, ó, nós compramos a lunita e quando compramos ela vem em pedaços assim, de comprido, comprido e assim. Só que eu trabalho com essa, dessa forma aqui, porque rende mais, tá? Então, para poder cortar, o que nós vamos fazer, ó? Eu pego uma régua para medir, tá? Aqui eu centralizo, vocês estão vendo, ó. Existe um... Essa linha aqui. E cada linha aqui tem 10 milímetros, tá? Mas você pode também estar desenhando, se você não tiver a mesa de base de corte. Eu pego o estilete e faço isso com a régua de metal, ó. Eu passo devagar, gente, porque o estilete tem que ter cuidado para trabalhar, tá? Eu passo isso aqui, ó, tá? Tá balançando muito, então eu vou finalizar. Ou, vocês estão vendo, ó, agora eu vou finalizar o corte com a tesoura, quer ver? Como tá balançando muito, eu não vou nem tentar terminar, tá? Porque senão o celular vai acabar caindo do suporte, ó. Prontinho, a tirinha já tá certinha lá, tá vendo? Agora eu vou dar a outra opção para vocês, tá, gente? Que é com a caneta. O que vocês podem fazer? Se, Lili, eu não tenho base de corte, como que eu faço? Você vai conferir se tá retinho. Estando, você vai vir aqui, ó, de um ladinho, um centímetro, tá? Aí, aqui na outra ponta, você vai botar um centímetro, tá? Ficando dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Os pontinhos de um lado e do outro. Agora, nós vamos colocar a régua, tá? Ó, centralizei aqui, ó. Um pontinho tá aqui e o outro tá aqui. Então, isso não vai deixar a régua ficar torta. Aí, eu faço isso. Eu não risco muita coisa, eu só marco, tá? E vou cortar exatamente em cima, tá? Como ela é uma lunita macia, fica tranquilo. Eu tenho outra tirinha prontinha, tá vendo? Agora, vamos voltar pra mesa da filmagem. Agora que voltamos pra mesa da filmagem, tá? Eu vou passar tudo direitinho pra vocês, ó. Pra fazer esse arco, nós vamos precisar do arquinho. Eu vou trabalhar com o de dentinho vermelho, tá? E cinco pedaços, isso mesmo. Cinco pedaços de 10 milímetros, tá? De lunita, tá vendo? 10 milímetros. Na medida, tá? Dois de 25 centímetros, tá? Dois de 25 centímetros e três para o laço. E para o laço, nós vamos precisar da medida, tá? São três medidas. Um de 25, um de 22, tá? E um de 19, ó. 22. Peraí. 25, 22 e 19, tá vendo? Esses daqui são para o laço. E pra fazer o acabamento por dentro, nós vamos usar a fita dourada. Aqui eu tô usando a laço mania, que é da Gitex, uma dourada, tá? Cola de silicone e cola quente. Então, vamos lá? E cola contato pra encapar o arquinho. Vamos começar encapando o arquinho, tá? Existe o processo aqui, eu tô usando a cola contato. Por que que eu gosto de usar a cola contato? Vocês me perguntaram no vídeo anterior, que pra encapar o arco eu uso a cola contato. E pro acabamento, a cola quente. Por quê? Porque aqui eu tô trabalhando com a lunita e um plástico, tá, gente? Então, ó. Eu vou colocar. E vou soltar, tá? Ó. Coloquei, tá vendo? Agora, eu tiro, tá? Vou deixar. Tá vendo? Ó. Isso aqui é pra poder bater o vento. Agora, eu vou fixar. Então, prontinho. Aqui, eu vou trazer, tá? Até aqui, tá vendo? Sendo que aqui no 24 cm, eu vou tirar 1,5 cm. Porque o acabamento vai ficar exatamente nessa altura. Então, uma das medidas vai ser 23,5 cm. E a outra você vai terminar. Então, vamos lá? Agora, eu vou terminar de fazer. Bora? Uma tiara encapada, tá vendo? Vou deixá-la aqui de ladinho. Agora, nós vamos para o laço. Eu vou começar com a parte de baixo, tá? Que é o de 25 cm. Então, vamos lá, gente? Que esse aqui tem técnica, tá? Ó. Você vai dobrar no meio, tá vendo? E vamos fazer uma marcação aqui, ó. Tá? Aqui dentro, eu vou usar a fita número 2, tá? Eu não passei as medidas no início, porque isso aqui é acabamento. Então, você vai precisar das mesmas medidas do laço. Um pouquinho menor, porque eu corto na hora, tá? Aqui na dobra, eu vou segurar, tá vendo? A marcação tá aqui. Eu vou fazer com vocês exatamente da forma que eu faço, tá? Comigo aqui. Eu pego a cola de silicone e passo no corinho, tá vendo? E vou fazendo, ó. Ó. Espalhando bem, tá? Esse jeito aqui é a única forma que a fita de acabamento fica encaixada, ó. Você tem que, na hora de aplicar, nessa posição aqui que coloca, tá, gente? Se você não colocar assim, vai franzir por dentro, tá? Ó. Sobrou, tá vendo? Aí, eu já vou cortar. Tá vendo, ó. E, ok. Aqui, ó, é a marcação, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a cola quente e vou, ó, colocar aqui. Esse lado já está pronto. Agora, nós vamos, ali, ó, fazer o outro. Vamos lá? Vamos lá? Ó, com um pronto, eu já estou indo para o segundo, tá? Guilherme, mas você encapa com a cola contato e o restante faz cola quente e silicone? Sim, gente, tá? Eu não trabalho com a cola contato na fita, tá bom? Eu evito só mesmo para encapar. Então, vambora? Agora, ó, com os três partes. Pronto, o que nós vamos fazer? Vamos unir, tá? Eu vou pegar o maior, vou colocar o médio, ó lá, costura com costura, para baixo. E agora, eu vou colocar o menor por cima, tá vendo, ó? Também, com a costura para baixo, ó. Ficando dessa forma aqui, os três já unidos, tá vendo? Agora, nós vamos colocar no arco, tá vendo? Essa parte aqui, eu vou dar a medida para vocês, tá? Eu deixei aqui, ó, na altura de 16 centímetros. É onde vai ficar o meio. Então, eu vou colocar aqui, ó, três dedos de cola quente, a largura. Vou centralizar, tá? A costura, que é onde vai passar a fita de acabamento, ó lá. Tá vendo? Agora, eu vou pegar um pedacinho da fita número dois de gorgurão, só para fazer o acabamento, tá? Então, ó, aqui, vou apertar para puxar, ó. Então, vamos lá. E vou dar uma volta, vou passar mais um pouquinho aqui. E vamos para o outro lado, tá? Então, ó, vamos lá. Agora, eu vou dar a última volta. Vou cortar aqui, para fazer o acabamento, tá? Então, ó, pronto. Agora, eu vou passar a cola quente aqui embaixo e aqui na lateral. Prontinho. Ok. Agora, nós vamos colocar, tá? A lunita, peraí, para fazer só a parte do acabamento aqui em cima. Mas, antes, eu vou dar aquela selada. Então, vamos lá. Peraí, aqui. Com um fiapinho aqui. Então, ó, cola quente aqui na lateral e em cima. Vamos colocar o pedacinho da lunita vindo daqui, ó. Passando por aqui. E indo para o outro lado. Vamos lá? Ó. Prontinho, gente. Agora, só ficou para aplicar a etiqueta. Olha que coisa mais linda. Pronto. Já temos dois aqui, tá? Da coleção. E agora, temos o vermelho. Mais um modelo lindo, econômico e fácil. Gente, não tem erro. Se vocês seguirem essa técnica, tá? Vai ficar lindo, sim. Ah, esqueci. Peraí, não acabou, não, gente. Vamos fazer o acabamento aqui, ó. Com a fita número dois. Agora que eu olhei para ali, que eu lembrei. A mesma forma que eu faço o acabamento, tá? Com a outra, eu vou fazer com esse daqui, ó. Então, vamos lá. Fita número dois, desse lado. Prontinho. Vou cortar aqui, ó. Aí, vou dar uma selada na ponta. Vamos lá. E vou fazer nesse daqui. Então, ok. Agora, vou ir fazendo aqui, ó. Enquanto eu faço aqui, vamos lá na mensagem de hoje. O que Deus tem falado no meu coração? Eu comecei esse vídeo querendo passar uma mensagem para vocês. Mas agora, eu vou buscando a Deus. Eu vou pedindo a Deus qual a mensagem deixar. E hoje, eu faço uma pergunta para vocês. A minha mensagem vai ser uma pergunta. E eu quero que vocês me respondam no comentário, mas com toda a verdade do teu coração. Então, você acha, você acha que Deus é homem para prometer e não cumprir na tua vida? E isso que eu te pergunto. Você acha que Deus é homem que te prometeria algo que não tivesse capacidade e vontade de te dar? E eu te digo, se ele te prometeu, ele vai cumprir. Busque intimidade com ele. Ore, pergunte, peça a Deus, para que Deus te mostre. Aquela resposta que você tanto procura, só Deus pode te dar. Beijo no coração e mensagem é outra, mas quem manda o meu coração? Porque o meu coração pertence a um Deus. Fiquem com Deus e até a próxima dica.